Música Música Na vida, uma camada e amontada para a cara do... Sossego meu chal, sossego! Pois vai ser voz. Vai ser voz do rapaz é doce também A casa do caralho a nossa sociedade fez A paz que eu não quero que você vá pra tentar ser feliz Mas eu tô louco aqui, a paz que eu não quero que você vá pra tentar ser feliz